Começando então agora aqui o vlog de Nazaré É metade do dia já, já é em torno de 4 horas da tarde A gente chegou aqui a pelo meio dia, 11 horas E tava bem nublado, tava uma neblina, não se conseguia ver nada lá de cima Achei que nem ia rolar de fazer vlog hoje Mas agora abriu o tempo, ainda tá um pouquinho nublado, mas tá ventando bastante Então as nuvens saíram e eu vou conseguir mostrar pra vocês um pouquinho da cidade E quem sabe aí a gente ainda descola um jantar bem bacana aí Pra mostrar pra vocês um prato típico aqui da região Chegou aqui no Miradouro Antes nem isso aqui dava pra enxergar, ó Agora tá... Mais ou menos, vou mostrar um pouquinho mais pra vocês da vista Depois vão ver alguns lugares aqui Tchau 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 Ali é a praia onde rola as ondas, aqui o farol E pra quem não sabe, Nazaré é conhecida por ser uma praia de ondas gigantes As maiores ondas do mundo Foi aqui inclusive que Garrett McNamara surfou a maior onda do mundo São ondas assim de 10 andares, é difícil de 10 andares Então pra quem gosta de surf, vale a pena vir aqui ver Tem que ter uma experiência aí, uma coragenzinha Mas tem também sempre o outro lado da praia, que a gente mostrou daqui de cima Que aí é bem democrático pra surfistas e pra banhistas A gente tá pegando um chuvisqueirinho aqui De noite, mas vão sair em busca de um prato aí Típico da região de Nazaré Ou uma caldeirada nazarena Ou uma massa de peixe Vamos ver, temos duas opções de restaurante aí Um é uma marisqueria, assim, um lugar mais típico de frutos do mar E outro é um lugar tipo mais de tapas Não sei qual que nós vamos Ambos ficam super bem localizados ali perto do Miradouro Vou mostrar aí pra vocês qual vai ser a nossa escolha da noite Então a nossa escolha acabou sendo pelo seteado É o restaurante mais bem votado do TripAdvisor Aqui de Nazaré A gente veio provar as tapas que eles servem aqui Que são muito famosas Pedimos o camembert, umas batadinhas Um prato chamado pica-pau Vamos ver do que que se trata E tamanhos, porções e o sabor Pra acompanhar uma cervejinha artesanal alemã Guardando ansiosamente pelos pratos Então o couvert chegou aqui Nós temos, além do pão, um patezinho de azeitonas pretas Uma saladinha fria de ovos de bacalhau E tramoço Acho que eu tô falando o nome certo Que parece um feijão Eles têm gosto de feijão Vou provar Menino Só um tá suficiente É consistente Eu achei que ia ser que nem o feijão Que te desmancha na boca Consistente Talgadinho Um pouquinho de alho Muito bom Olha aqui as ovos de bacalhau Com azeitezinho de oliva Se alguém me desse pra provar Eu não me dissesse o que que era Eu ia achar que era queijo A consistência de queijo O gosto de queijo Não sei Muito estranho Mas assim, no fundo Ficou gostinho de peixe Experiência diferente aí E aqui um patezinho De azeitona Negócio de azeitona É pura azeitona preta Triturada com os temperos Muito gostoso Isso é só o que eu quero Depois eu falo pra vocês A questão de preços E etc Chegou agora aqui um camembert Assado no forno Com... Acho que tem cogumelos aqui Passas Uma geleia Quero que vocês foquem nisso aqui Meu Deus Não preciso provar isso aqui Pra eu saber que é bom, né? Maravilhoso de ponto Não tem muito o que falar Uma delícia Lindo também O prato que enche os olhos Quando chega na mesa Menos A gente começou então aqui Os pratos principais, né? O primeiro é o pica-pau Que são iscas De porco Um molhinho Um pouquinho Apimentado Parece aqui Vamos provar É muito macio Muito macio Se desmancha na boca É bem temperada Mas no ponto certo Eu não gosto Quando a carne de porco Ela fica Over-temperada E tu não consegue sentir o gosto da carne Que eu acho Que eu acho pra mim É a melhor carne que tem Esse prato é muito gostoso E um que eu li bastante também Nas reviews Foi sobre Essas casquinhas de batata Vocês vão ver São só a casca mesmo Eles servem com essa maionesezinha de alho É uma ideia ótima Às vezes a gente Pra fazer um peri Fazer alguma coisa assim em casa Usa casca pra isso É uma delícia E dá pra comer Com queijo Isso dá em torno de três tapas Acredito que seja o suficiente Mas com couvert Pra duas pessoas Não sei ainda quanto vai dar Mas acredito que em torno de uns 20, 30 euros Depois se der muito mais do que isso Eu vou falar pra vocês Vou ficar por aqui aproveitando um pouquinho As tapas Minha cervejinha Acabamos por hoje Ali no sitiado Espero que o áudio não tenha ficado muito ruim Porque era um ambiente bem intimista Bem romântico Quem vier de casais aqui É uma ótima opção Comida super deliciosa A gente pediu ali três tapas Mais o couvert Deu mais que o suficiente Sobrou coisa ainda E eu achei tipo um preço bem razoável Porque com cerveja Nós pagamos 30 euros Então Uma média aí de 15 por pessoa Dependendo do prato Muito gostoso Vale muito a pena Espero que vocês tenham gostado do vídeo do Nazaré A gente fez o que foi possível hoje Com esse tempo Com essa visibilidade aí Da praia E das ondas Boa noite Boa noite E é isso então Boa noite Se vocês gostaram do vídeo Não esquece de deixar o like Compartilhar aí com amigos Familiares E se inscrever no canal Beijo e até a próxima Boa noite